Aqueles que vêm pra cá pra fazer barulho, pode se fuder, pode ir pra outro barco. Se fuder, tu sabe o que é que era. Pode ir pra outro barco. Entendeu? Pode ir pra outro barco. Quem sou eu? Sou Alfredo Melo, carioca. Comprei o Bip Bip em 1984 pra transformar isso em bar cultural. Aqui era um bar normal. Segundo pedido, aqui é um bar musical. Musical requer um pouco de silêncio. Agora, é bom nós respeitarmos os músicos. Eles estão tocando pra nos alegrar. Eles pagam tudo que consomem. São meus amigos, amigos da casa. A única que tem direito aqui de ficar falando é essa neném aqui. O Bip Bip é por causa dos mutiníquos. Um foguete russo. É por causa dos mutiníquos. Um foguete russo. Primeiro foguete. Lançado foguete. Pelos russos. Uma rússia da era rússia. Depois o Gorbachov entregou essa merda pros americanos. Esse mundo acabou. Aí é McDonald's. É Coca-Cola. Entendeu? Não vou ver um sol em mentir. Nem conversa de esquecer. A tristeza de um amor que passou. Não é só porque for pra ver uma estrela aparecer Na manhã de novo, ó Quem fuma, tem cinzeiros por aí Por favor, não jogue cigarro no chão Não vamos sujar mais o Rio de Janeiro O Rio, que eu sou apaixonado Sou carioca, muito orgulho Está sujo, mas eu não quero E peço a vocês com carinho Pra que não suje mais a nossa cidade Esse lugar aqui, Valdemir, é considerado o melhor lugar de música do Rio de Janeiro Meu nome é Mauro Gerônimo Eu sou músico baterista, carioca Tenho sessenta anos de idade Eu toco bateria profissionalmente há quarenta anos E compareço sempre aqui ao Bip Bip Que é um bar de resistência cultural Onde os músicos vêm tocar por prazer E não recebem O que resolve são os músicos Eu não os pago Eu não tenho autoridade moral Pra pedir aí pra você tocar ou ele tocar Eles têm que ver se você toca Se sabe tocar ou cantar Eu não me perco Eu não pago a eles Eu não pago a eles É silêncio Quando o pessoal fala durante a música, é um lugar que se vem para ouvir música. Não há nem muito incentivo ou consumo. Os próprios clientes é que se servem, que vão ali ao freezer e pegam a cerveja. É um bar que funciona meio sozinho. Graças a Deus, até hoje, eu aposto na humanidade. Pode ser até americano. Eu confio em pegar a cerveja. Quando eu falo assim, eu estou de brincadeira. Até americano, direito. Nem todos são clíton. Nem todo americano é da família Kennedy. Esse não vale porra, né? Esses são matadores, gente. Entendeu? Esse outro que saiu, o Bush. Como mudou o rio? O que você responde aí? Porra, a água passa igual o rio. O rio vai mudando. Tem várias transformações, para bem e para mal. Esse é outro mundo, porra. Pergunta bem tímida. Escuta essa pergunta feia. Pergunta horrorosa. Você não sou jornalista, não. Pergunta. Tá bom? Muito obrigado, então. Vamos fazer silêncio? Tchau. Tchau. Obrigado.